E oito homens armados acabaram invadindo uma propriedade rural na cidade de Alto Paraná, uma cidade que fica vizinha ao município de Paranavaí e acabaram tocando o terror. De acordo com informações da Polícia Militar, o proprietário desta fazenda contou aos policiais que os bandidos na fuga ainda roubaram três veículos e também roubaram os pertences do caseiro desta propriedade rural. A Polícia Militar, de posse dessas informações, realizou diversas buscas e através de denúncias conseguiu recuperar dois desses veículos. Esse veículo que você vai vendo na imagem, que é o Jeep Renegade prata e também esse Sentra Nissan branco que ficou totalmente destruído porque os bandidos acabaram capotando esse veículo na fuga. Eu conversei com a Tenente Bruna, que é responsável pela comunicação aqui do oitavo batalhão, que tem mais detalhes. Vamos acompanhar. Isso, então. A gente foi acionado por um roubo e esses indivíduos levaram três veículos dessa família. Foi um crime bastante violento e o nosso intuito é sempre tentar evitar esse tipo de crime, proteger a população. E, posteriormente, a gente conseguiu localizar dois veículos. Tem um terceiro que a gente ainda está fazendo diligência na tentativa de localizar e a gente espera também localizar esses autores. O patrulhamento na área rural está sendo reforçado aqui na cidade de Paranavaí e na região também? Isso. Inclusive, a gente tem a nossa patrulha rural, que fica especificamente nessa área rural. Então, a gente está fazendo todos os esforços possíveis para melhorar cada vez mais o policiamento e levar o policiamento para essas áreas que ficam um pouquinho mais afastadas. Agora, a Polícia Civil está fazendo uma investigação para tentar encontrar esse terceiro carro que foi roubado da propriedade, é isso? Isso. A Polícia Civil faz a investigação e aí a gente também, através de patrulhamento, extensivo preventivo, a gente também vai tentar localizar esse carro o mais rápido possível e também os autores para fazer a prisão. Obrigado. 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 Obrigado.